O que você vai ver agora é uma vida inacessível para a maioria absoluta da população brasileira. Conhaque ou creme? Conhaque. Encerramos a nossa noite tomando um shot de uma bebida de 1882. Este homem é Pablo Borges, golpista preso na Operação Ostentação. Os vídeos foram divulgados na internet pela mulher dele, a modelo Marcela Portugal, e fazem parte da investigação da polícia e do Ministério Público. Todo o luxo foi conseguido com dinheiro desviado de contas bancárias de pessoas espalhadas por todo o Brasil. Gente, estamos prontos. Cadê amor? All Black Tonight, que hoje vamos pegar uma baladinha. Marcela foi Miss Andradina, cidade do interior de São Paulo, e junto com a irmã montou um canal no YouTube. Hoje foi a classificação, o treino, e amanhã é o grande final. Pablo e Marcela aparecem em Paris, diante da Torre Enfield. O casal apaixonado aproveita momentos de tranquilidade sem se preocupar com o dinheiro. Eu comprei essa jaqueta de cor. A de Vanshee, ela não tem no Brasil, mas eu sou apaixonada. Acho que vocês devem conhecer essa blusinha aqui. No mesmo vídeo, os dois aparecem desta vez no Hotel Shangri-La, na capital francesa. A diária aqui pode custar mais de 20 mil reais. Aqui, os dois, Pablo e Marcela, aparecem no Principado de Mônaco, durante o grande prêmio de Fórmula 1 de 2017. O casal alugou até um iate, a um custo de 40 mil euros por dia, algo em torno de 190 mil reais. Pablo e Marcela se casaram no começo do mês, no interior de São Paulo, mas a festa seria no dia 12 de outubro, aqui neste hotel, um dos mais caros de São Paulo, com a presença de 800 convidados. Entre as atrações, estariam duas das principais duplas sertanejas do país, que estão também entre os maiores cachês cobrados atualmente. Maiara e Maraíza e Henrique Diego subiriam ao palco da festa, que tinha na lista de convidados grandes nomes da alta sociedade paulista e brasileira. A polícia investiga a participação da modelo no esquema. Ela foi levada ao DEIC porque um dos carros apreendidos é dela. Por enquanto, a polícia diz que não tem provas suficientes para iniciar a moça, mas a investigação continua. Eu achei a bolsa que eu queria. Uma chanel branca. Um jovem. Conhaque ou creme. Apenas 24 anos. O nome de Pablo Borges já estava no topo da lista de clientes frequentes das empresas que fazem transporte de executivos de helicóptero para fugir do trânsito de São Paulo. O escritório fica no Itaim Bibi, um dos centros financeiros da cidade. Ocupa um andar inteiro, 600 metros quadrados, e tem 17 vagas de garagem. O aluguel, 200 mil reais mensais. Para vir do condomínio onde mora, em Santana do Parnaíba, até este importante centro financeiro, onde fica o escritório, Pablo vende helicóptero, mas não conseguiu autorização de pousar no próprio condomínio. Então ele tem a difícil tarefa de pousar em outro prédio e seguir pela avenida, usando um dos carrões que guarda na garagem. Ele pode escolher entre Lamborghini, Ferrari ou Maserati. Modelos que podem custar até um milhão de reais cada um. Os carros ficam entre a garagem do escritório e o condomínio onde ele mora. O produtor Henrique Pereira teve acesso ao residencial, um dos mais luxuosos da grande São Paulo. Entre as mansões ao longo do condomínio, está esta aqui. O morador se apresentava como o executivo do mercado financeiro. Para conquistar tudo isso, aos 24 anos, Pablo começou a carreira de golpes cedo. Primeiro fraudando programas de milhagem de empresas aéreas e cartões de crédito. Vendia passagens e produtos. Recebia o dinheiro, mas não entregava. Aplicou todo tipo de golpes pela internet, até conseguir o programa que rouba dados de clientes de bancos e dá a chance de esvaziar as contas. A polícia ainda não sabe se foi ele próprio que desenvolveu o programa ou se comprou de outro criminoso.